Acionando agora, Guilherme Alves aqui comigo no Balanço Geral, vários acidentes foram registrados na Avenida do Jardim dos IPs em Aparecida de Goiânia. O motivo quase sempre o mesmo, né? Falta de iluminação, animais soltos na pista e agora também uma obra que acabou ficando um buraco, ou seja, uma combinação perigosa essa aí, né Guilherme? Muito perigosa, Loares, olha aqui, eu estou bem do lado desta obra que os moradores dizem que caminha a passos bem lentos e a extensão aqui desse buraco ocasionou vários acidentes. Lá na frente o Sérgio Márcio está mostrando que existe uma sinalização muito deficitária, as pessoas que estão seguindo por aquela avenida precisam entrar aqui desse outro lado, o trânsito fica cada vez mais perigoso, os moradores aqui estão preocupados que não é só o problema do buraco. Boa tarde, o seu nome, conta pra gente como é que vocês estão enfrentando essa situação. Boa tarde, meu nome é Sirlene, é ruim, né? Porque como você está vendo, o buraco desse tamanho é muito perigoso, já aconteceu vários acidentes, não tem, à noite é tudo escuro, não tem energia, não tem claridade nenhum, animais soltos na avenida, todo tipo de animal é solto aí na avenida aí à noite, não tem como, claridade só dos faróis mesmo do carro pra gente ver. Os animais que vocês falam é o gado, eu vi ali que tem, parece que tem um córrego aqui embaixo, o gado desce pra tomar água e depois o bairro aqui é deles. É, o bairro é deles, eles vão pastar, é animal, cavalo solto aí, inclusive já teve até um acidente ali, ó, do Uber que atropelou um cavalo, o carro dele deu perca total e... Aí parece que teve carro que caiu dentro do buraco? Teve, teve um que caiu semana passada aqui dentro, aqui caiu aqui, três pessoas, acho que ficou bastante. Então toda, aqui tem outra moradora, é, que vai falar aqui com a gente, ó, ela mora bem em frente a essa, a esse lugar que nós estamos, o pessoal usa, abusa da velocidade aqui? Demais, demais, exanda que Deus me defenda, o vento falta levar a gente, viu, não dá espaço pra gente que tem um carrinho de bebê passar do outro lado da obra, viu, então é muito perigoso, você tem que atravessar um lado e ver se o carro não tá vindo, depois atravessar o outro lado quando o carro tiver vindo, pra poder não ser atropelado. Tá muito perigoso, muito precário aqui, a iluminação pública tá um horror, viu, acho que nós fomos abandonados pelos políticos. Aqui, aqui, tem quanto tempo dessa obra? Tem muito, tem meses? Como é que tá aqui? Tem meses, eles começaram lá, ó, começaram de lá de riba até aqui, chegou aqui já tem o quê? Quase um mês já, viu? E aí começou, abre um lado, fecha um lado, tapa outro, abre outro e desse jeito vai indo. Ô, Lóris, aqui nesse outro ponto que o Sérgio Márcio tá mostrando pra nós é o seguinte, a rodovia que vem lá em duplicada, ela se torna aqui de pista dupla, simples e também tem essa questão do que é muito estreito, né? Então, os moradores, aí a terra toma conta também da rua aqui e aqui do outro lado, essa galeria que eles estão fazendo, que segundo eles é uma obra pra amenizar os problemas com a chuva. E tá aqui, nessa lateral que eu tô aqui, ó, não tem nenhum tipo de proteção, também um risco pra quem, às vezes, anda aqui à noite, viu, Lóris? Os moradores aqui do Jardim dos IPs estão preocupados com essa situação. Olha aí, a gente espera providências por parte das autoridades, porque é um problema que vai gerando outro, né? Uma obra inacabada, que vai gerando transtorno, animais na pista, falta de iluminação, resultado de acidentes e o negócio é complicado. Obrigado, Guilherme. A gente espera aí providências por parte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, tanto na iluminação, conclusão de obra, me parece que é uma obra do município, né, pra gente continuar acompanhando esse caso aí. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado aí pela informação.